Nóis! Peraí! Entendeu o que é o mercado? Bum! Não existe patrão bonzinho ou anta? É igual o empregado. Se o cara te oferece 5 mil pra trabalhar numa empresa e o outro te oferece 4 mil, você vai pegar qual? 5 mil, né? Agora, o patrão. Tem um cara que leva pra ele por 4 e tem um que leva por 5. Ele vai escolher qual? O que tá cobrando 4. Não tem bonzinho. Tem é o mercado. Ó, tem um desesperado que leva por 4. Aí ele vai pagar 4. Agora, por que aqui na América é assim? Primeiro, o Estado do Brasil tem por volta de 2 milhões de caminhões. Aqui tem 23 milhões de caminhões. E falta caminhão. E não tem Código de Defesa do Consumidor. Não tem direito trabalhista. Aqui os empresários ganham dinheiro. Quando eles começam a ganhar dinheiro, você vê, ó, eles estão construindo um Walmart. Você vê, ó, ó, ó. Todo mundo sabe que o Walmart no Brasil aí fechou, não fechou? Tinha um Walmart aí e fechou, né? Por que que fechou? Porque eles não estavam conseguindo ganhar dinheiro. Fechou. Foda-se os empregados. Vai, você não reclama do patrão? Vai procurar o patrão. E aqui? Aqui eles estão ganhando dinheiro. Porque o governo deixa eles ganharem dinheiro. Aí sabe o que eles estão fazendo? Construindo outro Walmart. Você já imaginou quanto de empregado que eles não vão dar? Quantos empregos eles não vão dar? Quantos caminhões que eles não vão usar? Quanto, quanta gente que não vai ganhar dinheiro por causa disso? Por quê? Porque o governo americano falou, não, Walmart, vai ganhar dinheiro. Vai ganhar seu dinheiro. E aí todo mundo ganha junto. Eu acabei de ganhar 2.850 dólares. E o cara aí no Brasil que trabalhava no Walmart, o Walmart fechou, ó, chupando o dedo. Então, não tem jeito. Você tem que ajudar, é o patrão. Você tem que ajudar, é quem te dá emprego. Entendeu? E a gente no Brasil, quem que no Brasil, em sã consciência, quer dar emprego? Você vai, não, o cara aí, o cara me falando aí, eu tô falando as mesmas coisas que eu falo nos meus vídeos todos. A receita é sempre a mesma. César, eu tinha 3 caminhões, eu dirigia 1, tinha 2 empregados. Um dos empregados saiu, me pôs no pau, eu tive que vender o outro caminhão pra pagar ele. Agora eu vendi o outro caminhão, fiquei só com o meu. Eu dei duro pra comprar aquele caminhão. Quem que quer dar emprego pra alguém no Brasil hoje? Sos cara é maluco. E aí fica todo mundo se fudendo. Você vai fazer o quê? Vai viver no Estado aí? Vai viver pelo Estado, de seguro desemprego, morrendo de fome? Hoje, essa semana, ontem teve um cara que falou assim, Não, o PT deu dignidade pra gente. Dignidade? Que dignidade? Tá aqui, ó. Vou deixar o caminhão aí, ó, funcionando aí, ó. Vou ali comer no restaurante e tá aí, ó, a minha moto aí, ó. Olha lá, uma 1.200 aí, ó. Tá aí, toda suja e fodida, essa aralha é tão barata. Toda essa merda aí. Vivo numa boa casa, tenho um bom carro, tenho segurança, tenho respeito. Dia 26 tô indo pro Brasil aí agora, passagem pra toda a família, vou me divertir no Brasil. Quem que no Brasil pode vir, por exemplo, passar o final do ano nos Estados Unidos e comprar passagem pra 5 de avião? Isso é dignidade. Nós também morrendo de fome no Brasil. Entendeu? Então, eu faço isso, eu não costumo falar de valores nos meus vídeos, mas eu tô fazendo pra você entender o que é o capitalismo. Não me leve a mal, eu não tô aqui pra esnobar. Então, veia. Todo sujo e fodido. Olha o bonezinho dos Estados Unidos. Tá bom? Ah! Lembra do vídeo do pneu? Porque eu falei que o pneu custou... Vou te falar o que é dignidade, pra você que é petista, que acha que tem dignidade, né? Então, vou falar pra você o que é dignidade. O que eu entendo como dignidade. Lembra dos pneus que eu comprei? Anteontem, eu paguei 2.100 dólares. Tá vendo? Eu saí da Florida ontem, né? Amanhã eu tô lá de novo. 800 milhas, eu vou andar umas 500, 400 e poucas hoje. Umas 400 e pouquinho, tô na Florida amanhã, certo? Eu só não vou entregar amanhã, porque amanhã é sábado. Vou entregar na segunda. Senão, eu entregaria amanhã. Então, seja, 3 dias, né? Eu subi por 700 dólares, tô descendo por 2.850. Então, vai dar 2.900, 3.600, mais ou menos, é isso? Por volta, 3.600. Eu vou gastar 100 galão pra subir e 150 galão pra baixar. 250 galões, 2 dólares, 2.10 dólares, mais ou menos, o preço. Vai dar 500 dólares. Vamos pôr 600 dólares, vai. Porque depois eu vou ter que voltar a vazio de lá, de manhã. Vamos pôr 600 dólares, certo? A carga tá me pagando, quanto que eu falei? 3.600 e pouquinho? Me sobra 3.000 dólares. Eu saí de lá ontem, amanhã eu tô lá de novo. Me sobou 3.000. Os pneus, 8 pneus, custou 2.100. Isso é dignidade. Em 3 dias, eu pago o pneu e ainda me sobra 50% dos pneus de trás. Entendeu o que é dignidade? Quando você achar que o PT te deu dignidade, você não sabe o que é dignidade. Você tem que aprender a assistir nos meus vídeos. Então é isso aí, pessoal. Aliás, mãe, amanhã eu tô aí. Amanhã não, segunda-feira, né? Porque eu vou parar em casa. Segunda-feira eu tô aí pra gente comer aquele sushi. Tá? Ó, beijo, mãe. Hasta la vista, baby. Éh. Obrigado.